Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Pega o controle remoto da TV, porque mais um episódio da nossa série Dudu vai começar. Episódios que tem como personagens aí a Carminha, do Tufão, que era do Flamengo, inclusive, olha só a coincidência. É um assunto que tem dado muita repercussão aí. E agora, mano, eu quero mostrar duas coisas pra vocês aqui que me chamaram muito a atenção de ontem pra hoje. Duas matérias do GE, que a gente vai acompanhar agora. Vocês concordam que eu não tô falando de qualquer veículo de comunicação? A gente tá falando do GE. Soltou essa nota aqui. Acredito que a maioria de vocês já viram essa, mas depois tem uma outra que soltou hoje, agora pela manhã. E que me chamou muito a atenção também, a forma como as coisas têm acontecido. Sem querer desgaste com Palmeiras, Flamengo acompanha com atenção novela por renovação de Dudu. O clube entende que rival paulista não facilitaria as coisas, mas jogador agrada bastante ao comando do futebol rubro-negro. O que me chamou a atenção primeiro nessa matéria aqui? Quando a gente observa a matéria aqui embaixo, com o contrato a vencer em dezembro de 2023, Dudu e Palmeiras ainda não chegou a um denominador comum. O rubro-negro não fez proposta e não deseja criar qualquer desgaste com Palmeiras, mas entende que, caso o rival não consiga chegar nos termos pedidos pelo atacante de 30 anos e seu staff, um jogador desse quilate não pode ser ignorado. Ele é muito bem avaliado pelo departamento de futebol e interessa. Vale lembrar do contrato, aqui cita toda a situação. Renovação emperrada, volta lá também no caso o Pedro. Cara, e sabe o que eu não vi nessa matéria aqui? Eu não vi nessa matéria nenhum tipo assim, de acordo com o que foi apurado pelo nosso jornalismo, com alguns gerentes do Flamengo, com alguns conselheiros do Flamengo, ele não fala nada de apuração. Ele fala aqui, ele é muito bem avaliado pelo departamento de futebol e interessa. Cara, tipo, eu posso pegar qualquer jogador hoje que esteja em destaque, com um contrato a ser renovado, a vencer, e posso falar que ele é bem avaliado pelo departamento de futebol. Tá, mas quem que avaliou isso? Quem que faz parte do departamento de futebol? Ó, de acordo com os dirigentes, tal, tal, do departamento de futebol, de acordo com isso, de acordo com aquilo. Então, é uma matéria muito vaga. Pra mim, essa matéria aqui, do Globo Esporte, ela é a mesma matéria do UOL, só que escrita de outra forma. Escrita de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais convincente. Aqui não mostrou absolutamente nada, nenhuma fonte confiável, de que realmente o Flamengo tenha citado, ou algum dirigente, ou algum conselheiro, absolutamente nada. Ah, mas o Rodolfo Landim lá em 2018, tá mais 2018, eu fico há 4 anos atrás. Agora, hoje, teve uma outra matéria que me chamou a atenção também. Vamos aqui, ó. Vamos voltar aqui, que ela já tá aqui, eu já deixei ela aqui. Deixei a bala na agulha. Olha só a matéria de hoje, hein? De hoje. Saída de graça? Palmeiras tem tempo para definir renovação de Dudu. Aí você vem aqui embaixo. Verdão tem até junho de 2023 para evitar que ocorra com o Gustavo Scarpa nessa temporada. Detalhe, o Palmeiras tinha ciência do que aconteceu com o Gustavo Scarpa, certo? Foi conversado entre jogador e Palmeiras. Da maneira que eles colocam aqui, parece que foi uma situação também que o Palmeiras perdeu o time. Não, não foi isso que aconteceu. Aí é o que ele fala, né? O Palmeiras tem cerca de 7 meses para evitar o risco de perder o atacante Dudu de graça. Mano, quando eles colocam na manchete aqui, né? Palmeiras tem tempo. Cara, você imagina assim, pô, 48 horas, 72 horas, um mês que seja. Não, mano. São 7 meses ainda para definir isso. Novamente, eles citam aqui, ó. O Flamengo, por exemplo, acompanha a novela e valoriza as cartezas de camisa 7. Mas no momento não quer entrar em atrito com a cúpula ao viver de nesse momento. Tá? Quem que falou isso? Quem que falou assim, olha, nós não queremos causar um desgaste no Palmeiras agora. Mas é muito óbvio. Tá, é muito óbvio, galera, quando a gente está num bate-papo de um canal no YouTube, um canal de opiniões igual o que eu tenho aqui, projeções que a gente vai fazendo, suposições. É um bate-papo. Afinal, aqui não é um trabalho jornalístico. Eu não sou jornalista. Quando a gente fala de um GE, a gente está falando de um trabalho jornalístico. Um site informal de opiniões, de palpites, de debate. Entende? É um canal de informação, de veículo de comunicação profissional. Quem que falou isso, mano? Quem que falou isso? Em nenhum momento da matéria, você vê que citou quem que falou isso, que não quer causar atrito. Então, pra mim, é muito claro. A Globo, ela aproxima o Dudu do Flamengo. Simplesmente escreve de outra maneira e alimenta isso, aquilo que a gente já vem falando. Nos canais de mídia alternativa, nos bate-papos, nas lives. O UOL, que soltou lá aquela matéria. O potencial de alcance e de credibilidade, digamos, de um portal como esse, ele é muito diferente. O potencial de alcance é muito maior. Então, gostaria de saber quem falou isso. Porque é até legal pra gente poder debater, pra gente poder discutir. Se municiar mais ainda de informações pra gente poder gerar esse debate. Mas, infelizmente, isso não foi dito aqui. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. E é isso daí, pessoal. Forte abraço a todos. Valeu, falou.